Olá pessoal, aqui é Claudine Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar um assunto, né? O que fazer em Canaguá, tá tudo branco? Tá chegando as férias, as pessoas vão vir aqui passear e elas precisam saber o que fazer. Bom, gente, o que eu vou recomendar pra vocês? Primeiro, praia, né? Você vê aqui, tem uma praia, né? Tem um monte de praia, mas as praias mais frequentadas, as mais procuradas, são a praia Martim de Sá. Tem a prainha que fica ao lado da Martim de Sá. A prainha, gente, ela é recomendada pra família e pra criança. Porque é água parada e rasa, né? Dá pras crianças se divertir. Então aí quem vai com família e que tá com criança, prainha. Tem também a praia do Indaiá, que é ótima pra vocês. Tanto o Aruã como o Indaiá são praias tensas, longas, né? Se você gosta de ficar no meio ali da muvuca, dá pra você se afastar um pouquinho e ficar no lugar mais tranquilo, né? E o que que tá pra fazer mais em Canaguá? Bom, gente, olha, tem o Morro do Santo Antônio. O Morro do Santo Antônio, você tem uma visão completa de Caraguatatuba, né? Você consegue enxergar todinha as praias, consegue enxergar. E se você for meio aventureiro, né? Quiser pular de Asa Delta, você pode alugar lá, pular de duas pessoas, né? É no Morro do Santo Antônio. E também tem o Complexo do Camarueiro, que é lindo, maravilhoso. Que de lá você consegue enxergar uma boa parte da cidade de Caraguatatuba, né? Um mirante sensacional. Ver as praias, dá pra ver. Dá pra ver a Praia Martim de Sá, a Prainha. Muito bonito lá, né? Um dos lugares que tá sendo mais visitado em Caraguatatuba. E você quer almoçar baratinho, baratinho, baratinho? No centro de Caraguai é possível você achar refeição daquela que você serve e serve, que come à vontade, por 15, 16, 20 reais. Só dá uma pesquisadinha ali no centro, ali, bem no coração de Caraguatatuba. Se você vai almoçar bem, esse que eu falo aqui, que é 15, 16 reais, é 20 reais com refrigerante e tudo, né? É um chinês, né? Ele tem uma boa comida que ele serve lá, viu, gente? Você pode escolher a vontade de comer. Eu sempre se alimento ali. Então dá pra se divertir bem em Caraguatatuba com pouco dinheiro. Tem lugar que vai te meter a faca, mas tem lugar que é mais barato. Pesquise. A solução é você pesquisar. Então, além das praias, gente, né, que eu acabei de falar, o Morro Santo Antônio, né, e a noite, a noite de Caraguatatuba é linda, né? É linda a noite de Caraguatatuba, né? Tem um parquinho que você pode levar as crianças. Eu não sei se ainda os trenzinhos estão voltando, né? Aquele trenzinho alegre que tem aquela luz piscando, tem um pessoal dançando lá, que leva pra passear em Caraguatatuba. O centro de Caraguatatuba fizeram uma iluminação pra praia, né? Já estava... Até onde eu vi, que eu filmei aí, estava... Meu Deus, como que chama a praia lá? Nas praias das Palmeiras. Já estava chegando no Porto Novo. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Então as praias, elas estão bem iluminadas. É lógico que tem praia que era um pouco distante, é larga, assim, a faixa ali. Então a iluminação não pega totalmente. Mas quando ela é mais estreita, pega todinha a praia. É maravilhoso. Olha aqui. Tome cuidado, gente. Não é porque está iluminado que você vai tirando o céu, em tudo quanto é lugar, celular, que ainda tem uns trombadinhas, viu? Tem trombadinhas, assim. Esse dia eu estava filmando aqui pro canal. Olha, dois moleques tentaram roubar o meu celular. Só não levaram porque eu fui mais esperto do que ele. Derrubou o meu celular no chão. Peguei, guardei e eles ficaram com medo de mim. Se não, meu filho, ó... Né? É. Vocês sabem aí, né? E assim, não pode fazer nada de menor, né? E tem gente que tem dó dessa turma aí. Eu não tenho dó, não. Eu sou pastor, mas tem coisa que, se você errar, eu tenho que pagar. Como é que pode ser roubando as pessoas, assim, né? Quando a pessoa rouba arroz, feijão, que está passando fome, é uma coisa agora. Celular. Ah, é trabalhar, vagabundo. Tá bom, gente? Então tá a dica nossa aí. O que fazer em Caraguatatuba? Aí se choveu, tá ruim. Nem hoje tá a maior sorte aqui em Caraguatatuba de manhã. Opa, hoje vai na praia. E quando chega na hora do almoço, o que acontece? Escureceu e começou a chover. Onde que você deve ir quando chove? Vai pro shopping, serra mar. Olha, gente, o shopping serra mar, ele fica praticamente dentro da fazenda serra mar. É um shopping maravilhoso. Se não pode ir pra praia, vai pro shopping passear um pouquinho. Tem cinema, tem praia de alimentação. Pelo menos as suas horas vai passar aí pra você não entrar em tédio. É mais uma dica aqui do nosso canal. Gente, inscreva, inscreva e compartilhe. Tá bom? Deus abençoe a todos. Opa.